Coisa Nossa tem mostrado aqui nesses quase 12 meses, nós vamos completar um ano de Coisa Nossa nesse mês de setembro, a gente tem mostrado aqui as manifestações artístico-culturais do estado do Tocantins, a sua história, para que você entenda como o Tocantins chegou até aqui, como foi criado o estado, como formou-se essa massa crítica e essa massa cultural da antiga, do ex-norte de Goiás. Um dos representantes dessa arte é o Eduardo Aires, de Porto Nacional. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Eduardo, você é considerado em Porto Nacional, você é considerado como um dos primeiros músicos, artistas, que fizeram parte daquela transição musical dos conjuntos, daquele antigo conjunto, o Brasa 5, Porto Som, para os barzinhos, porque antigamente as pessoas, para ouvir uma música ao vivo, eles tinham que ir num baile ou então participar daqueles festivais que tinham na região norte de Goiás. A minha história começa com a dona Jaci, a dona Maninha, que é a minha mãe, que sempre incentivou muito o lado artístico dos filhos. E, segundo, eu me espelhei de quando era criança eu passava na... onde os Brasa 6 faziam... ensaiavam, né? Lá no salão paroquial de Porto Nacional. Eu via aquilo, achava muito bonito. Cantarolava as músicas que eles tocavam. E depois veio aquela galera, Honorinho, Torres, né? O Torres hoje está na banda Mestre André, né? Justamente. Torres, Célio, Pedreira. Quando o Torres saiu de Porto, eu sentia a necessidade de que alguém tocasse aquilo que eu gostava de cantar e ninguém tocava. E nós começamos a aprender a arranhar o violão, eu não sou um exímio instrumentista, e também via a necessidade de se ter uma atração diferente. Aquela banda improvisada que a gente fazia, por exemplo, Honorinho, Valdemar Carabina, Jessin Cantuária, Torres e eu, a gente alugava uma boate da cidade... Tinha nome essa banda? Tinha. Era banda improviso, na verdade, né? Porque sempre era improvisado. Aí a gente alugava a boate da cidade e fazia o som, cobrando a portaria. Aquilo enchia de gente para dançar e ouvir. Era dessa maneira que nós fazíamos. E eu sentia em Porto a falta de alguma coisa diferente. Então, o Hermilton, um cara de grupi, junto com o Davi, colocaram uma pizzaria em Porto ao lado do Colégio das Irmãs. Falei assim, cheguei para o Davi e para o Hermilton e falei, pô, a gente podia fazer um som ao vivo aqui, o que vocês acham? Mas, Eduardo, como assim? Eu falei, não, a gente... Na época não tinha muito recurso. Aí eu arrumei uma caixa amplificada, os atuais não sabem, nós estamos no mundo digital, né? Então, ninguém sabe o que é isso. Mas pegava-se uma caixa amplificada, acoplava o violão com um cristal, o captador era um cristal externo, e a voz, ao mesmo tempo, na mesma caixa. E começamos a fazer o som ao vivo, voz e violão. Esse foi o início da questão do som do barzinho em Porto Nacional. Mas já tinha músicas autorais do pessoal de Porto mesmo, que o pessoal em Porto já cantava. Ah, já cantava, com certeza. Vamos fazer uma delas aí? Eu vou fazer uma música, se você me dá licença. Eu gostaria de falar o compositor da música, é o Bey Ayres. É de Porto. É de Porto, na verdade o nome é N-O-B-E, né? E eu vou tocar uma música do Bey, que ele fala do Rio Tocantins usando uma outra nomenclatura para o Rio. Qual é o nome da música? Rio Turuna. Por quê? O escritor Eli Brasiliense... É, tem um livro, né? Tem um livro. Ele se referia ao Rio Tocantins como Rio Turuna. E a sensibilidade poética do Bey fez com que ele compusesse essa música. Se na tarde o sol desmaia, a boca da noite me engole, fruto a canoa em seu leito, com plumas de paineira ao vento. Gerente, caboclo, nego, cuba as canoas errantes, nas barrancas que te oprimem, fojam a vida nas vazantes. Rio Turuna em meu peito, lembrança só dentro do mar. Laralala, laueira, 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 laueira. Novamente, o Bey fez uma outra obra-prima do cancioneiro popular de Porto Nacional. Uma música que quem é portoense conhece. É muito difícil ter um portoense que não consiga, pelo menos, balbuciar isso aqui. No Porto Velho tem uma rua pioneira, que corre junto ao Tocantins. Dos coronéis ficou o nome numa placa, mas na boca do povo só te chamam cabaçado. Recanto de poetas ceresteiros, onde os velhinhos fazem sua vida sossegado. Moleque escorre atrás da bola o dia inteiro. Jogo de dama, todas as tardes da calçada. No cabaçaco, velho, isso não é tristeza. Balões, fogueiras, que eu tenho noite de luar. Guada, cadeia, catetra, alporeto, velho. Cabaçaco a vida inteira, nós iremos te amar. Essa música foi um hit na época, né? A gente precisa da evolução. A evolução faz parte da vida humana, né? Mas o preço que a gente paga, às vezes a gente, o ser humano, ele esquece de pesar as consequências daquilo que ele faz. Você fala do lado. É, e não pesa a consequência, não mede a consequência. Poxa, valeu a pena ter trocado os paredões do Porto da Manga, o banho na Tia Júlia, a rampa, a ilha de Porto Real, por aquele pedacinho de Avenida Beira Rio. Ficou bonito, ficou, urbanizou, urbanizou, mas o projeto inicial não era para terminar ali, onde era o antigo buracão. O projeto inicial era para terminar lá na ponte. A parte mais carente, que é depois do buracão, para quem conhece Porto Nacional sabe do que eu estou falando, que aí você vai para Jardim Brasília, para uma região que sempre foi discriminada, hoje nem tanto, mas antigamente se chamava de Boca do Lixo, poderia ter sido impactada positivamente muito mais se essa obra tivesse ido até lá. E Luiz, aí você veja bem, você foi o fundador do Campim Beira Poço, você sempre gostou de bola, você foi menino, foi um desses moleques que o bem fala na música, que corria atrás de bola o dia inteiro. Você sabe muito bem o que ficou debaixo da água. O que ficou debaixo da água para mim, Luiz, não foi só o patrimônio, um pedaço do coração da gente ficou ali. Dói na gente você ver parte da tua vida, parte do que fez com que você, seja o que você é hoje, desmanchando, deteriorando, desintegrando. Porto com natividade, natividade o pessoal tem um honra, se sente honrado com a cidade antiga, ou seja, foi até revitalizada pelo projeto Monumenta. Agora, o Porto Nacional tombou ali, o centro, e o poder público não cumpre as determinações do tombamento, ou seja, a questão do IPTU, dos imóveis, o cidadão é obrigado a manter a casa onde está, mas não tem os benefícios, a contrapartida do poder público. A sociedade civil como um todo, o empresariado, Porto hoje, é uma das principais cidades do Estado em arrecadação pela agricultura. Hoje, Porto tem indústrias que em outras cidades do Estado não tem. Por que o poder público não busca uma parceria público-privada com essa classe empresarial de Porto para ajudar? Porque eu sei que, realmente, só para o poder público não é fácil. Mas por que não busca uma parceria? Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para isso. Dá, vamos fazer mais um? Vamos, eu agora quero fazer uma música que, ela é tida como se fosse o hino da nossa cidade. Porto tem dois hinos, tem o hino oficial e o extraoficial, que é o samba de Porto. É muito difícil para mim tocar essa música, porque eu me emociono muito. Tem até um grande rio, que parece um doce mar, suas glórias, seus mistérios, a nos encantar. Porto, que era real, passou a imperial, hoje é nacional. Não, não podemos esquecer a história dessa terra que vamos contar. Então, aconteceu, nasceu, de um arraial, bom Jesus do pontal, tem sobre os montes. Eu queria fazer um parênteses, Luiz, em relação a essa música que eu acabei de tocar. Eu, geralmente, dedilho ela. Eu comecei a tremer na hora de tocar essa música, pela emoção que ela me causa. Eu toquei ela batendo, agredindo as cordas, para poder conter o choro. Eu dificilmente toco essa música, sei que a lágrima escorra o meu olho. Porque Porto, essa poesia toda, sabe? Porto, só sabe o que é Porto Nacional? Quem já bebeu da água do buracão, hoje não tem mais o buracão. Mas quem bebeu, o buracão é figurativo. Mas quem bebeu da fonte de Porto Nacional, sabe o significado, a força, a pujança e a inspiração que o povo portuense causa na gente. Eduardo, a gente agradece a sua participação aqui, essa nostalgia, essa coisa de relembrar o Porto Nacional. A gente agradece a sua participação aqui, muito obrigado mesmo. Luiz, eu é que agradeço. Esse é o primeiro programa que eu participo na minha vida. Eu fiquei muito nervoso antes de iniciar o programa. Aos poucos, fui relaxando. Eu fico muito lisonjeado, agradecido pelo convite. O Coisa Nossa dá um distanciozinho de alguns minutos e volta daqui a pouco. Não saia daí.